Eu vou trazer dois lanches diferentes, um vai ser de hambúrguer e o outro de linguiça. Aí, para acompanhar, eu vou fazer um vinagrete, que vai entrar no lanche de linguiça, e uma maionese caseira, que vai entrar no lanche de hambúrguer. Nossa, que delícia, hein? Vamos lá, então? Vamos lá. Primeiro, vamos aos ingredientes. Vamos lá. No vinagrete, a gente vai estar usando tomate de champanhe, cheiro verde, cebola roxa, limão ciliano, sal, pimenta do reino, azeite. Vamos aos ingredientes da maionese. Na maionese, a gente vai usar dois ovos, meio alho, salsa, cebolinha, sal, pimenta do reino, óleo, vinagre. Vamos aos ingredientes do sanduíche de hambúrguer. Um pão brioche, um hambúrguer artesanal, Almir Rodrigues, queijo cheddar, rúcula e a maionese que a gente vai estar usando. Vamos aos ingredientes do sanduíche de linguiça. Um pão filão, 100 gramas de mussarela, uma linguiça artesanal, carnes Almir Rodrigues e rúcula. Vamos lá, a gente vai começar fazendo vinagrete. Os menorzinhos a gente pode cortar assim em quatro mesmo. Agora a gente vai cortar a cebola, a salsinha, o limão, sal a gosto, pimenta do reino também a gosto. Agora o azeite. Aí dá uma misturadinha. Agora nós vamos fazer a maionese. Quebrar ovo tradicionalmente aqui. Por que você usa só a gema do outro? Porque a clara, ela acaba dando uma leveza muito grande. Então se a gente usa duas claras, não vai chegar no ponto que a gente quer a maionese. A gema é o contrário. A gema já vai dar uma densidade maior. Então pra proporção aqui é um ovo inteiro e uma gema só. Uma colher e meia mais ou menos de vinagre, tá? Um pouco de sal a gosto, tá? Pimenta do reino também a gosto. Usar meio alho. Então aqui, Lelinha, a gente vai colocando o óleo a fio, tá? Bem, tá vendo? Bem fiozinho mesmo. E vai mexendo bem. Até a gente atingir a consistência certa. Bem devagarzinha, porque ela tá boa já. A gente vai colocar a salsinha. A cebolinha também não precisa ser muito. Agora nós vamos usar aqui a nossa carne moída, né? Aqui eu vou moldar com mais ou menos uns 180 gramas, tá? Usar a linguiça pro nosso outro sanduíche. Porque ela tá na tripa. Então eu vou cortar a tripa. Ela vai ficar como se fosse um bife, né? No hambúrguer bovino eu vou usar o queijo cheddar e o queijo mussarela na linguiça que combina mais, tá? Vamos, né? Vamos lá, vamos provar? Bom. A maionese dá toda a diferença. Maravilhoso! É um lanche muito fácil. Maravilhoso! Lembrando que a loja fica lá no Recreio dos Acácias, dentro do Posto Martinez. E hoje a gente fica por aqui, porque nós vamos acabar de degustar esse lanche maravilhoso. Mas semana que vem tem receita nova.